Glória a vós, ó Cristo, lebo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, lebo de Deus. Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim, e onde eu estiver, ali estará meu cego. Glória a vós, ó Cristo, lebo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, lebo de Deus.